O Ministério Público realizou, nesta semana, inspeção nos centros de treinamento dos clubes de futebol do Campeonato Brasiliense. Infelizmente, o que constatamos é que estão realizando atividades em dois clubes do Distrito Federal. E isso é um flagrante descumprimento, não só a nossa recomendação, mas um descumprimento às normas estabelecidas no Decreto 40.817 do Governo do Distrito Federal. Estão suspensas todas as atividades esportivas e essas atividades incluem não só a prática do futebol, mas também os treinamentos referentes a essa prática. Oficiando aos presidentes desses dois clubes de futebol, estamos oficiando à secretária de esportes, estamos oficiando também ao secretário de proteção da ordem urbanística do DF. Porque não temos dúvida que as sanções devem ser impostas, sanções estas previstas no decreto. E mais ainda, ao haver a possibilidade dessa propagação de doença contagiosa, isso constitui crime previsto no artigo 268 do Código Penal. Por isso é que sempre pedimos para a sociedade estar vigilante em todos os sentidos. Esse é o nosso papel, o papel do Ministério Público, contribuir com o máximo de cuidado na propagação da Covid-19.